Essa alteração de DPI, outros mouses mais comuns não... Não, 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 eu me assustei, desculpa, desculpa, corre Ele tá bravo, ele tá bravo, eu não queria mexer com esse cara agora Não, 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 eu me assustei, desculpa, desculpa, corre Não, 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 não Não, 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 eu não gostei Desculpa, desculpa, corre Desculpa, desculpa, desculpa Não, 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 não Não, 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 eu não gostei! Desculpa, desculpa, corre! Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa!